Música Cuidado de mim Essas promessas apostei Meu coração E acabei sendo retenho Da solitão Aí eu vi que as promessas São feiras com um batimento Comprei meu irmão É que sai do coração Decidi que em promessas Iria acreditar jamais Mas conheci alguém Que prometeu viver Que lhe promete paz Prometeu-nos dar a paz E mais o seu Prometeu morrer de nós Na cruz morrer Prometeu-nos dar a paz